Oi pessoal, o canal UFC Modesto está aí na área aí, fazendo mais um vídeo para vocês aí. Vamos agradecer a Deus aí, agradeço a Deus, vou dar condições de fazer mais esse vídeo para vocês. Agradeço a Deus pelos meus inscritos, se inscreveram antes, estou se inscrevendo agora e agradeço a Deus por aqueles inscritos que aí vão vir. E aqui todos aqueles que estão visualizando este canal. Vamos falar do Brasileirão Série B hoje, onde está o Clube Nato Caparim do Recife. Mais logo de aqui, irmão. Inscreva-se aí no canal, ative o sininho na opção toda, deixe o seu like, o seu like é muito importante para o canal. Comenta aí no vídeo o que você está achando, o que vai ser melhorar, que eu vou ler seus comentários aí e vamos melhorar, vamos melhorar. De aqui, irmão, um abraço a todos os inscritos aí, aqueles também que não são inscritos, aqueles que irão visualizar. Que Deus ilumine os caminhos de vocês, no seu casamento, no seu trabalho, ao que você estiver todos os dias. Sejam todos abençoados, os que são inscritos e os que não são, e os que irão visualizar. Mas quando visualizar, inscreva-se, ative o sininho na opção toda e o like, o like é importante, dê seu like. Aqui é o canal UFC Nordeste, que vai falar da série B para vocês. Sejam todos abraçados aí, todos vocês, aqueles que se inscreveram agora há pouco no meu canal, recebam um abraço e a bênção de Deus na vida de vocês. Vamos falar do Brasil UFC Nordeste, onde está o Clube Nato Caparim. Logo após a nossa vinheta, a notícia. Roda a vinheta aí, o canal UFC Nordeste. Canal C na hora aí, pessoal voltando aí, para dar notícia do futebol aí. A Vila Herói Série B 2021, onde está o Clube Nato Capibarim aqui no Egito. Vamos dar notícia, vamos passar o jogo da 20ª terceira rodada, que significa a quarta do retorno. Havaí 3, Vasco 1. Brasil de Pelota 1, Confiança 1. Guarani 1, CSA 0. Coritiba 4, Brusque 0. Vitória 1, Remo 2. Vila Nova 1, Nato 0. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Sampaio Corrêa 0. Popelari 0. Botafogo 4, Londrina 0. O CRB perdeu para o Goiás. Forou 1, 0. Esse foi o jogo da 23ª rodada, que já foi realizada. Vamos passar a classificação atualizada. Coritiba 1º com 45. 2º Goiás com 42. 3º, o Botafogo do Rio com 41. 4º, o CRB com 40. Os que vão para a Série A de 2002, esses quatro aqui. 5º, Curitiba, Goiás, Botafogo e CRB. Mas não terminou aí. Era os que estavam ali, né? 5º, Havaí com 37. 6º, o Guarani com 37. 7º, o São Paulo Corrêa 35. 8º, o Nalto 35. O 9º, o Operário do Paraná com 33. O 10º, o Vasco com 32. 11º, o Remo 30. 12º, o CSR 29. 13º, o Cruzeiro 29. 14º, o Brusque 27. 15º, o Vila Nova 26. 16º, o Porto Preto 25. Zona de rebaixamento. 17º, o Vitória 23. 18º, o Lombro 21. 19º, o Brasil de Palota 16. E 20º, o Confiança com 14. A lá do Nalto, o Recife. Onde jogou e perdeu para o Vila Nova por 1 a 0. O Nalto, estava naquela pegada, naquele, um revisão, saiu o revisão e perdeu o jogador. Ficou de um repouso e deu uma queda em ar livre, estava em 8º lugar, mas foi um estado estranho. Está com 35, o CRB tem 40, vai jogar para o Botafogo. O Gaião, o Confiança, se deram o Botafogo, fica com 38, de volta está golondinho. Mas o problema é que não está jogando bem, que o ataque não está fazendo gol. É Paiva, é Giovani, é não sei o que mais, e não vai dar certo. E o Braia jogando mal, o Ereda perdendo bola, dando gol aí, gol fácil aqui dentro. Mas estamos na guerra. É ganhar e deixar correr. Agora é ganhar, não pode ficar perdendo ponto também. A música está na hora de botar o dedinho dele aí. Vamos organizar a sequência. Contratou o atacante aí, Jacó Burini, para o Sul criar os ex-débos. E o Júlio estava na esquerda. E tem a volta de carro dentro aí. Vamos lá, vamos lá. Dar o Botafogo não é difícil não. É jogar bem e ir para cima e fazer o gol. E fazer os gols. Mas quando faz um gol, o time empata e vira. Quando leva um gol no Reais, também com o Paiva, Giovani, Maciel, e aí, muita gente ruim. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos acreditar. Se os torcedores do Vasco estão aí, eu acredito que ainda não. Porque aí, com o tritacinho na frente, dentro da... Lá, vai ter muito confronto direto aí ainda. Se ele vira pegar o Vasco e o Havaí pega o Sampaio, e aí, cara, é... Muito jogo aí. Muito jogo. E esse aqui de Náutra, é um confronto direto. Botafogo, Náutra. É dar no Botafogo. Não pode ter rir. A volta da Golondinha, vamos lá. Dando no Botafogo, para ele ali, ó. Xiii, 41. Aí estamos na jogada. Tem o Havaí do 37, o Guarante do 37. Mas vamos olhar para a gente, deixa eles aí jogarem aí. Faltou. Quinze rodadas, dá tempo ainda. Mas naquela ainda não. Agora tem que melhorar esse ataque aí. Melhorar esse ataque aí. Tem que agir aí. Chamusca tem que agir o mais rápido possível. Não pode deixar ele passando o andar, porque ele vai fazer aqui, e aí, depois, não dá mais. Passei aí a classificação, o jogo dado vigente, a segunda rodada. Passar o jogo dado vigente, a quarta rodada, que é a quinta. Quinta-feira, CRB pega o Vaz, que é 19h. O Cruzeiro pega o Pai da Vaz, que é 19h. E a Ponte Preta pegou o Guaraneiro, que é 18h. Rasco lá de Campinão. No sábado, Londrina e CSA, 16h30. Botafogo e Nau, 16h30. E Goiás e Brasil, Terói, está às 19h. Passar a classificação. O jogo já era de satílula vigente, terceira. E da vigente, uma parte. Na próxima, eu falava da CLC. O Nessandro Acuim, perdeu o Itacoa, é relaxado já. Mas... Falava da CLC aí, o Itacoa é baixado. Está para rebaixado. É um milagre mesmo, Santa Cruz. Falava do Esporte da CLC aí, falava do nosso CD. Quando terminou o jogo de 8. O Miguel Ronaldo, vamos fazer o vídeo aí. Para ver o resultado do Retro, para ver como está. O mata-mata da CLC. Isso é mais ruim. E torcedor na Vigudo, na fé, vamos xingar. Eu creio nisso aí. O Batista vai voltar a ser o que era. Mas vamos, vamos lutar. Vamos dar nesse Botafogo aí. Nesse fogão aí. Nesse fogão aí, vai dar jogada aí. Obrigado aí, você que vai visualizar esse vídeo. Agradecer a Deus a melhoria para... Dizer essas palavras para você, para fazer esse vídeo para você. E sigam todos os abençoados naquele que vão visualizar. Já são os seguintes que não são. Deus estiga aí os seus caminhos aí, na sua vida. Obrigado. Aqui foi o canal FC Nordeste, atualizando você sobre o futebol brasileiro, no CRB, onde estão lá. Até a próxima. E muito obrigado. E agradeço a vocês. Estão vendo esse canal. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado aí. E um abraço a todos os torcedores aí do Brasil e do Nordeste, do canal FC Nordeste. Valeu. Deixe um like e se inscreva. E um like e se inscreva.